Bom dia, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Eu sou a Pro Bruna, do Instituto Anjos Solidários, do Seu Gulão Doce. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, lavando a mão com água e sabão e quando precisar sair usando máscara, tá bom? Vamos lá. Hoje a nossa vivência é contação de história. E a nossa contação de história, olhem só de quem é. Do Castelo da Dona Bruxa. E no Castelo da Dona Bruxa, terá uma festa. Mas, será que alguém vai querer ir na festa dela? Porque, na verdade, todo mundo tem medo da bruxa, não é? Mas essa bruxa, ela não é malvada. Essa bruxa é muito boazinha. Que, no entanto, ela vai fazer a festa e vai chamar toda a floresta e todos os seus amigos. Vamos lá participar com a Pro? Chama o papai, a mamãe, quem estiver aí com vocês, tá bom? Olha só, a Dona Bruxa vai contar a história da festa dela. Num belo dia no seu castelo, Dona Bruxa decidiu fazer uma festa. E então, ela falou, poxa vida, como farei uma festa sem nenhum amiguinho? Vou chamar alguns colegas, vou ligar para eles. Hum, primeiro vou ligar para o Sr. Gato. A bruxa foi lá, pegou seu telefone e ligou. Sr. Gato, Sr. Gato, vou fazer uma festa. O senhor gostaria de vir no meu castelo? Será muito divertido. Ah, Dona Bruxa, eu irei sim. Que hora será? Sr. Gato, será sete horas da noite. Espero o senhor aqui com os outros animais que irei convidar, tá bom? Tudo bem, Sra. Bruxa, estarei aí no horário marcado. Então, o gato foi se arrumar para a festa da Dona Bruxa. E aí, Dona Bruxa ligou para outro animal ou outra pessoa. Quem será que ela vai chamar? Vai chamar o Sr. Palhaço. Olhem só, parece um espancalho, não é? Sr. Palhaço, Sr. Palhaço, venha na minha festa. Farei uma festa às sete horas da noite. Venha comemorar comigo, terá bolo, refrigerante, bastante salgado. Vamos brincar bastante. Hum, que hora será? Sete horas mesmo, Dona Bruxa? Isso mesmo, vou chamar o restante dos animais e das pessoas. Pode deixar, Dona Bruxa, irei sim. E assim, a Dona Bruxa foi chamando todos os animais e algumas crianças. Chamou Dona Coruja. Dona Coruja, venha participar da minha festa. Será às sete horas. Será muito divertido. Dona Coruja falou. Como irei na sua festa? Onde irei pousar? Preciso muito de uma árvore. Então, a Dona Bruxa disse. Não se preocupe com isso. Arrumarei uma árvore para você ficar pousada durante a festa. Então, tá bom, Dona Bruxa. À sete horas, estarei no castelo. E assim, foi chegando vários animais. Mas, para a Coruja ir, precisava da árvore. Então, a Dona Bruxa conseguiu falar até com a Dona Árvore. Dona Árvore, Dona Árvore. Farei uma festa no meu castelo. E preciso que a senhora vá também. Além de se divertir, vai me ajudar porque não tem onde a Coruja pousar. Você gostaria de nos ajudar e participar da nossa festa? Sim, Dona Bruxa. Estarei também junto com a Coruja e os demais no castelo. Nossa, crianças, terá muita gente. Ela chamou até o duende. Olhem só, o duende com a sua toca vermelha. Duende, você participará da minha festa? Será às dezenove horas. Estará todos os nossos colegas da floresta. Espero que você esteja lá também. Pode contar comigo, Dona Bruxa. Estarei lá no seu castelo, no horário marcado. E assim, foi chamando. Chamou o duende, a coruja, a árvore. Chegou até o dragão. Eu achei que o dragão morava lá no castelo. Mas não, ele estava lá na floresta. Por isso que ela também ligou para ele. Senhor dragão, senhor dragão, que demora para atender esse telefone? Estou te ligando para lhe chamar para a minha festa. A festa no meu castelo, terá bolo, doces, refrigerante. Conto com a sua presença. Vamos lá, senhor dragão. Será às dezenove horas, sete horas da noite. E o dragão disse para a bruxa. Hum, vou ver se não tenho nenhum compromisso. Irei sim. Sete horas estarei no castelo. Qualquer imprevisto, eu me aviso, Dona Bruxa. E o senhor dragão foi também se arrumar. Ela chamou o senhor pirata. E sabe o que o pirata falou para ela? Dona Bruxa, Dona Bruxa, estou em alto mar. Vou ver se consigo chegar a tempo na sua festa. Chegando, irei no seu castelo às sete horas da noite. Mas preciso que os ventos me ajudem e o mar não fique nervoso. Senão, eu não consigo chegar a tempo. Combinado, senhor pirata. Espero você no meu castelo. E o pirata continuou lá no seu barco em alto mar para chegar no castelo. E como ela chamou o pirata e ele estava no mar? Ela chamou o senhor tubarão. Senhor tubarão, aproveite a viagem do senhor pirata. E venha também se divertir na minha festa, no meu castelo. Aguardo você às sete horas. E assim, ela foi chamando. Chamou o pirata, que chamou o tubarão também. E olha só quem ela chamou também. Dona Cobra, Dona Cobra, o que a senhora estava fazendo que não me atendiam? Já te liguei duas vezes. Estou te ligando para participar da minha festa no castelo. Será às sete horas da noite. E vou dar uma festa com bolo, refrigerante e muitas brincadeiras. Pode deixar, Dona Bruxa, vou comparecer na sua festa sim. Tchau, tchau, vou me arrumar. E a cobra correu se rastejando para ir para a festa. Olha só, crianças, até o unicórnio. A Dona Bruxa ligou. O unicórnio disse a ela. Dona Bruxa, Dona Bruxa, já estou sabendo. Terá uma festa. Os animais estão todos se arrumando para ir. E já sei que a senhora me ligou para comparecer na festa. Vou me arrumar. Tchau, tchau. Nossa, todos já estão sabendo. Vou ligar para mais alguns. Senhor fantasma, senhor fantasma, vai participar da minha festa também, não é? Sim, estou me arrumando. Tchau, tchau. E assim foram todos se arrumar. O senhor macato. Vou me arrumar também. Tchau, tchau. Todos começaram a correr, crianças. Olhem só. Ah, vou me arrumar, Dona Bruxa. A Chapeuzinho. Ah, Dona Bruxa, tenho medo do lobo. Mas também irei na sua festa. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Vou me arrumar. E assim, crianças. A Dona Bruxa chamou até Maria e José. Olha só. Veio todos, todos. Tchau, crianças. Vão todos se arrumar. Estou esperando vocês. E assim foram todos no castelo da Bruxa. Participaram da festa. Comeram muito bolo, muito doce, muito brigadeiro. Foram todos embora depois da festa. E a Bruxa terminou o seu dia muito feliz e muito contente por poder contar com todos os seus amigos em sua festa. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A história de hoje nos ensina que sempre é bom termos muitos amigos. Poder contar com nossos amigos, não é verdade? Um grande beijo. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima.